Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós estamos indo no centro fazer algumas comprinhas pra casa nova. Vamos também ver se a gente consegue comprar um sofá novo. Vou mostrar tudinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se não forem inscritos no canal, já se inscreve. Deixem o like também aí no começo do vídeo. E é isso, gente. Bora lá. A maitezinha vai ficar com a minha sogra. Como a gente vai... Eu fechei a porta aqui, gente, porque tá com som aqui do lado. A maitezinha tá aqui, ó, no Bebê Conforto. E daí, gente, como nós vamos no centro andar, pesquisar sofás, né? E comprar algumas coisinhas pra casa nova. Ui! Quase caiu o celular. Eu vou deixar a maitezinha lá na minha sogra. Só que é por pouco tempo mesmo. Vai ficar só um pouquinho lá de tarde. A gente já pega ela, né? Porque é difícil fazer coisa com criança. Ainda mais que a maitezinha ainda é de Bebê Conforto. E é muito pesada, muito gorda. A gente não consegue ficar andando com ela, né? Então, a gente vou... Agora, o Cleito já foi. Ele foi de moto. Porque a gente vai ficar andando no centro de moto, né? Porque é bem mais fácil. E daí, é... Eu vou de Uber até a casa da minha sogra. E daí, eu vou esperar o Cleito lá, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, né? O que mais? E é isso, gente. Bora lá comigo. Chegamos aqui na loja. E eu vou mostrar pra vocês alguns modelos que a gente gostou. Que foi esse aqui, né, amor? Esse? Esse aqui tá bem bonito, eu achei. É. Olha, gente. Nossa, amor. Você não gostou, não? Não. É? É, sim. Olha, gente. Esse aqui, ó. Só que assim, se for pra trocar de um grande pra um grande, pra mim, eu acho que não vale a pena. Eu queria trocar pelo menos pela metade ali, ó. Assim, um pouquinho maior, né? Mas, então, tem esse que eu gostei. Esse aqui tá saindo a R$2,500. Daí, vamos dar uma olhada aqui nesses outros. Olha. Vamos dar uma olhada nos outros que tem aqui, gente. Cadê, amor? Aquele que eu vi. Ah, tá. Oxi. Isso que eu tô falando com você aqui. E você aí sentado. Vamos passar por ali, ó. Pra eu mostrar o outro de lá. Gente, o que eu gostei também é esse aqui, ó. Tá vendo? Super lindo. Olha esse, amor. Ele é retrátil. Na verdade, é assim, né? Ele é retrátil. Nossa, top, né? Tá R$3,300 esse. Puxa aí, amor. Puxa aí. Pra gente ver o tamanho. Nossa, eu achei perfeito. É confortável? A hora que eu tô puxando é o... Ah, eu tô puxando tudo. Tô puxando é o sofá. Nossa, gente. É muito confortável esse, né, amor? Gostou? É, é bom. Vamos ver o outro aqui, ó. Nossa. Gente, esse aqui é o sonho da minha vida. Caramba. Bora ver. Nossa, amor. Confortável demais, gente. Senta aqui. Nossa. Top, né? Tá puxando o sofá de novo. Ué, não vem não? Vem, mas é porque ele não tá grudado. Também tem esse aqui, gente, ó. Ele é muito lindo. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é bem lindo. Ele também é retrátil, reclinável, né? E a gente vai tentar ver se a gente consegue tirar aquele ali. Agora nós vamos lá na outra loja. Eu tô sem máscara porque não tem ninguém perto de mim, tá? A gente vai na outra loja. Vou mostrar pra vocês os modelos que a gente vai gostar. E daí eu conto pra vocês, né, qual que a gente gostou mais. Se a gente vai ficar realmente. A gente vai dar uma pensada também. E é isso, gente. Bora lá, amor. Gente, chegamos aqui na outra loja. Só que eu não gostei de nenhum sofá, ó. Esse aqui tá mais ou menos, mas... Igual eu falei, se for pra ficar com o grande, fica com o nosso, né, ó. Não gostei também, porque é de dois, né, sofás. Ó, só tem sofá assim. E aí tem aquele ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Que eu até gostei mais ou menos. Mas se for pra comprar esse, eu prefiro o outro. Da outra loja, né? Gente, chegamos aqui na outra loja, que a gente vai fazer umas comprinhas pra casa. Tipo de travesseiro, coxa também nova. E eu acho que eu vou comprar umas toalhas novas também. Algumas comprinhas pra casa mesmo. Gente, eu tô sem máscara, porque não tem ninguém aqui perto da gente, ó. Só pra falar com vocês, pra vocês me entenderem melhor. Porque senão depois, na hora da edição, tem que ficar aumentando o volume. Ó, peguei uma mantinha pra TT. Tá vendo? De unicórnio. Ai, tem pezinho, amor. Eu não vi. Ai, gente, tem pezinho. Gente, já estamos escolhendo bastante coisa aqui. A gente vai fazer um enxoval todo novinho pra nossa casa nova. Eu tô olhando ali porque tão me olhando, gente. Vou pra cá. A gente vai fazer todo o enxoval novo pra nossa casa nova. Eu vou gravar tudinho pra vocês. Ó, já peguei várias coisas aqui. E daí eu vou gravar um vídeo mostrando tudinho pra vocês. Meu Deus, a mulher lá de baixo tá me olhando. E daí eu vou gravar um vídeo mostrando tudinho pra vocês, né? O enxoval da casa nova. E, gente, eu acho que o sofá é quase nosso, né, amor? Só falta a gente dar uma entrada nele, que a gente vai lá agorinha. E daí eu vou mostrar pra vocês qual o sofá que a gente escolheu. Tá feliz, amor? Sim, é o sofá feliz. É o sofá dos nossos sonhos, né, amor? Demais, gente. Vai dar certo, hein, gente. É, e daí a gente vai lá agora. A gente tá escolhendo várias coisas aqui. E daí eu vou fazer um vídeo pra vocês de enxoval, né? Gente, chegamos aqui na Pernambucana. A gente tava escolhendo um monte de coisa, assim, tapete, sabe? Bastante coisa pro... Porque agora a gente vai ter dois banheiros em casa. Então a gente tem que pegar mais tapete. O Cleito tá lá, ó. Cadê? Aqui, ó. Dá um spoiler aí, amor. Ó o tanto de coisa. A gente pegou umas decorações também. Gente, o nosso sofá deu certo. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar aqui em casa. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta? É. Hoje é quinta-feira. E daí o sofá vai chegar aqui em casa lá por sábado. A gente vai vender esse aqui. Por isso que a gente comprou o outro, que é bem mais bonito, né, gente? Eu tô apaixonada naquele sofá maravilhoso. E daí eu mostro ele pra vocês melhor. Aqui tá todas as comprinhas que a gente fez. Vou gravar um vídeo pra vocês. Gente, hoje é sábado. Nosso sofá acabou de chegar. Gente do céu, eu tô assim, pasma, 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 pasma. De tanto que esse sofá é maravilhoso. Vou mostrar ele pra vocês aqui agora. Amor, o que você achou? Dá um pediopunhado, Cleito. Eu? É. O que você achou do sofá novo? Nossa. Perfeito, né, amor? Nossa, não tem nem falado. Nossa, gente. Gente, o meu olho tá chegando, tá brilhando. Vendo esse sofá maravilhoso. Vou mostrar pra vocês agora. E esse é o nosso sofá novo, gente. Vocês não tão crendo não, gente. Esse sofá é maravilhoso. Gente, eu sempre sonhei com um sofá desse. Juro por Deus que eu sempre sonhei com um sofá maravilhoso, assim. Ó, ele é de dois lugares. Ele é reclinável. Mostra aí, amor. Ó, ele vai pra trás todinho. As duas partes. E daí você puxa aqui também, amor, pra mostrar. Gente, esse sofá é maior do que o que a gente tinha. Aqui, ó, ele não puxa, tá vendo? Aí tem que destravar ali embaixo, gente. É, tem que destravar ali embaixo. Nossa Senhora, gente. Ele é muito grande. Tipo, não de comprimento. É de comprimento, amor? É de dois. Ele é grande assim, gente. Pra frente. Nossa, gente. Perfeito, gente. Nossa, tô com vontade de chorar. E o mais legal desse sofá é isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Comentem aí antes de eu mostrar, tá bom? E eu vou mostrar mais o sofá enquanto vocês comentem, ó. O que que tem pra falar dele? Aí aqui atrás ele é assim, ó. Ele tem um espaço bem grandão aqui atrás, tá vendo? Deixa eu fixar ele aqui. Dá pra dormir aqui. Gente, bem grandão. Ai, gente, eu sempre sonhei com o sofá assim, gente. Vocês não estão entendendo, não. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que é isso aqui. Ó, isso aqui você abre assim e é carregador de celular, gente. USB. Tem entrada de USB no sofá. Vocês estão entendendo? Ó, eu tô aqui com o USB. Vou conectar aqui pra vocês verem, ó. Você conecta aqui e você fica de boa no sofá, gente. Olha. Com o USB conectado no celular e daí ele vai na tomada. Ele tem o cabo que conecta no... Ali o cabinho ali, ó. Estão conseguindo ver? Ele conecta na tomada pra poder, né, carregar o celular. Pra vocês terem uma ideia, eu nem sabia que existia isso, gente. Sofá com carregador. Vocês têm noção? E o bom é que não é uma tomada. É só um USB, né? Uma entrada de USB pra uma ITzinha não tomar choque. Olha, gente. Meu Deus do céu. Aí você só faz assim, tampa. E faz assim, abre pra poder conectar o celular. Nossa, gente. A gente ficou tipo... O que é essa bolinha aqui? Eu fiquei tentando apertar ela lá na loja, assim. E daí a vendedora falou que é o carregador, né? Nossa, gente. Perfeito, perfeito. E ele vai ficar mais perfeito ainda na nossa casa nova, né? Nossa, gente. Ele é um cinzinho, assim. Vou abrir a porta aqui. Ó. Ele é um cinza bem bonito, tá vendo? Você passa a mão assim, ó. Ele muda de cor. Mas ele é um cinzinha claro bem lindo. Bem lindo mesmo, gente. Nossa, tô apaixonada. Tô apaixonada. O que vocês acharam? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Gente, pra mim, esse aqui é o sofá dos sonhos. De qualquer um, gente. De tão lindo que ele é. Amei demais, 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 demais. Agora eu sou tão mais ansiosa, né? Pra poder levar ele pra casa nova. Pra ver como é que vai ficar lá. Vai ficar... Gente, vai ficar perfeito. Perfeito, perfeito. Agora eu vou conectar o... O sofá. Ó, você tem que conectar essa parte aqui numa extensão. Se não a outra casa tiver tomada na parede, nem vai precisar de extensão. Vai ficar tudo escondido. Aí, o sofá já tá conectado. Agora a gente vai conectar o celular pra ver se realmente funciona. Será que... Olha, tem até luz. Olha, ficou acendido, gente. Tá vendo? Que agora que eu conectei o sofá, ele acendeu. Olha, gente. Ó, o celular, né? Ó. Meu Deus. Meu Deus. Aí, eu tô aqui, de boa, mexendo no celular, conectado no sofá, meninas. Meu Deus, amor. Eu nem sabia que isso existia, gente. Aí, eu sabia. A gente só viu o sofá e gostou muito dele pelo jeito que ele é, entendeu, gente? É, porque é o sofá dos meus sonhos. Pois é. E a gente também, né, amor? Nossa, não tem comparação, não. Ah, vocês querem o sofá que carrega o celular? Falei, como assim? Ela falou, não é aquele que tem uma bolinha? Ela falou, é, que é lá de carregar o celular. Ela ficou, tipo... Como assim, moça? Você é sério isso? Você não tá... Não, é sério. Nossa, gente, é enorme. Deitei, amor. Deitei no sofá. Passa a mão assim. No outro, gente, no outro, as minhas pernas ficavam aqui, né, amor? Ele acabava aqui. Nós não sabíamos que ia abrir desse tanto, porque lá na loja nós não tínhamos abrindo tanto. É, porque a gente não sabia dar trava. Nossa, gente! Que que é isso, amor? Olha, amor. Que que é isso? Nossa, ele é muito confortável, né, amor? Nossa, gente. Olha a grossura dessa almofada. Top demais, gente. Agora eu vou ficar aqui o dia inteiro. Nossa, gente, eu tô muito, 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 muito feliz. Vocês não estão entendendo. Nós estávamos ansiosos, né, amor? Pra chegar no sofá. Gente, nós estávamos ali, ó, fazendo hora naquele portão, pra ver a hora que o povo ia chegar pro sofá. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam felizes também, porque a gente tá muito feliz, né, amor? Nossa. É igual eu falei também, a entrada de USB é bom que a mãe tem, não mexe, né, não toma choque. Fica fechada. Porque se fosse tomada mesmo, aí seria perigoso ela enfiar alguma coisa. É, fica fechadinha. Ela não vai conseguir abrir. Pra abrir, tem que fazer assim, ó. Tem que fazer um pouco de força, tá vendo? Outro patamar. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam ficando felizes pela gente. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixem o like também aí no vídeo. E ativem o sininho também, pra vocês receberem as notificações dos meus vídeos novos, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo.